Música Vem! Valeu pela premia! Fred, o intérprete da empera de Páscoa Mais tarde ele vai vir aí Música Bateria atrevida Dentro de paulão para o triano Que show! Que show! Música Música Aê! Adriel, seu intérprete oficial da roda de ouro Música Tamo junto! Vamos lá! Grande acorde! É um prazer do Stryfix Nesta talda novamente estamos com o Pátria Junto! A bateria do time é toda em condição de carnaval Peço licença ao meu amigo Vlad Ataece, que é oficial da escola Tamo junto, tamo junto! Vamos lá! Tão boa noite, né? Tão chegando aqui pra concluir o trabalho Muito sonho, muito árduo Nosso mestre paulão, mestre do mundo Mestre Pai Maia Agora estamos realizando por hoje Presidente original do Boa Noite Muito obrigada! Tão em condição de carnaval Rodas de Número do Exército Nossa rainha Carol Nossa madrinha Música Vamos chegar lá perto Vamos chegar lá perto lá Chegar lá perto da Carol Rainha de Bateria da Rosa de Ouro Carol, quando que vai ser a coroação? Dá um oi pro nosso pessoal aí Cinco de janeiro vai ser a coroação da Carol na Rosa de Ouro Anota aí pessoal, hein? Estamos vivos! Vamos agora apresentar a nossa rainha Carol Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Aê gente, um pedaço apresentação inicial da Roda de Ouro aqui no encontro das escolas de cama da fé Música